Fala aí pessoal, beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera vamos continuar testando aqui a beta fechada do game Gwent e hoje eu quero jogar com algum baralho diferente que eu ainda não joguei. No vídeo passado eu testei o baralho dos monstros né, que foi esse aqui e não deu muito certo, eu peguei um inimigo bem, mas bem viciado, o baralho do cara estava bem bom, então agora vamos testar com outro baralho e eu acho que eu vou com o baralho de... Vamos com o baralho de Skellig velho, vamos ver se vai dar certo, eu espero muito não encontrar um adversário que já esteja com um baralho bom cara, eu espero encontrar um cara que começou a jogar agora e vamos ver se dessa vez eu dou sorte. Vídeo passado foi triste, tomei uma surra do cara, mas uma surra, mas o cara também tinha aí cartas muito apelonas né velho, ele tinha bastante carta ouro que são as cartas especiais, ele tinha o Geralt, a Ciri, então foi bem impossível de vencê-lo. Enfim, vamos lá, então o cara também tem o deck de Skellig, espero que a minha mão venha melhor que a dele, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, escolha uma fileira do seu lado de campo de batalha e dobre a força de todas as unidades exceto o ouro nela, boa demais. Remova todos os efeitos de clima do campo de batalha e devolva a força original, ok, boa também. Esse incinerário é boa cara, eu testei ela no episódio passado e deu resultado. Chuva torrencial, cria um efeito de chuva que define a força de qualquer unidade exceto o ouro em qualquer fileira de cerco ou adicionada a ela para um. Boa também, eu não consigo ler velho. Dobre a força de unidade exceto o ouro, ok. Transforma o urso jovem, essa força... ok. Eu não consigo ler o que as cartas fazem, mas eu estou com pouca carta, eu vou ter que trocar alguma, eu tenho muita carta dessa cara. Eu vou trocar essa. Eu vou trocar... Essa. Ah, foi, foi, eu não consegui ler pessoal, eu não consegui ler. Eu não conheço as cartas ainda de nome todas, né. Então é complicado, eu achei pouco tempo ali, mas vamos aí, vai. Eu começo? Vezo do oponente, beleza. Então vamos lá, vamos ver qual vai ser a jogada dele. E galera, conto muito com o apoio de vocês nesse vídeo. Por favor, deixe aqui embaixo o seu gostei, isso é muito importante para o crescimento do canal. E tamo junto. Bom, vamos lá então. Quando usada da pilha de descarte, adiciona 4 de força ao valor original desta unidade. Então eu tenho que pegar essa carta do meu cemitério. Como eu vou fazer isso, cara? Deixa eu ver o que essa carta faz. Se transforma em urso jovem, se a força desta unidade for reduzida para menos seu valor original. Puta merda, não mesmo. Não vou reduzir não, cara. Vou jogar com ele. Persecker jovem. Metamorfo, vamos lá. Joga aí, jovem. E pessoal, eu já sorteei uma chave desse jogo, tá? Desse jogo, dessa beta fechada, lá no grupo do Facebook. E eu estou tentando pegar mais chaves para o acesso fechado do Gwent. Então se você ainda não faz parte do grupo do canal lá no Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo. Certo, vamos aí. Ah, vou fazer um combo maroto aqui, ó. Ó, vamos ver. Cadê? Cadê? Ué, porque não virou urso jovem? Se transforma em urso jovem, se a força desta unidade for reduzida para menos seu valor original, mas não é destruída. Como assim? A legenda está muito errada, velho. Mas não é destruída. Quando não for destruída. Puta merda, cara. Ah, que trollada, velho. Puta, galera. Fudeu, cara. Fudeu, cara. Fudeu, fudeu. Olha, depois dessa jogada... Nossa, complicou demais, pessoal. Estou pensando até em passar e perder o primeiro round, cara. E deixar o cara com um a zero e... Meu... É isso mesmo. Eu não vou gastar a carta nesse turnão. Está 4x15, cara. Vou passar. Deixa ele fazer um a zero. E eu vou para cima no próximo turno. Mas que merda, cara. Putz, muito mal legendado, velho. A gente vai falar ali. Pô, o cara vai morrer, né? Mas de boa. É isso que dá para não conhecer as cartas ainda, né? Beleza. Compramos duas cartas. Ele comprou duas também. Beleza, vai. Deixa eu ver o que faz essa carta. Calma aí. A gente pescou qual carta? Essa aqui. Ok. E eu vou começar com o Berserker, jovem. Ah, ele. Vamos de Berserker, jovem. Então ele tem que tomar o dano e não pode morrer, tá, galera? Cara, que merda, velho. Que merda. Boa. Caraca. Muito boa, velho. Muito boa mesmo. Crie e use duas unidades de guerreiro do clã Crate. Ah, quer saber, cara? Ó, crie um efeito de chuva que define a força de qualquer unidade, exceto o ouro, em qualquer fileira de cerco ou adicionada ela para um. De cerco não adianta para mim, cara. Vou usar meu poder especial. Você tem o coração de uma Crate. Vamos aí. Hum, remova dois de forças dessa unidade. Beleza. Beleza. Eu consigo destruir essa carta dele, tá? Eu tenho um incinerar. Mas ele também deve ter alguma coisa ali, velho. O que é isso? O que essa carta faz, cara? Burro! Beleza. Viramos urso jovem. Deixa eu ver se o que eu posso fazer. Galera, estou dando uma lida aqui, tá? Para não fazer cagada. Quero tentar ganhar essa partida, velho. Não posso só perder, né? Fica muito feio. Mas acho que eu vou jogar com ele, cara. Vamos lá. Avante! Eu vou tirar... Eu tiro dois de vida, né? Ahn... Vai nesse. Não, nesse não. Nesse. Aquilo ali eu vou destruir já, então. Nesses três. É isso aí. Ele tem sete cartas. Temos oito. Beleza. Nosso turno. Vamos pensar bem para não fazer caca. Deixa eu ver... O que eu vou fazer? Eu vou usar o incinerar, cara. Vou destruir a carta dele com dez ali. Beleza. Joga aí. Era uma carta bem forte. Estava... Empacando o meu jogo. Está de boa ali. Carta do cerco. Consigo... Derrubar tranquilamente. Eu não posso usar a minha carta ainda. Eu acho que só posso usar uma vez. É isso, né? Eu não queria gastar, velho. Eu não quero gastar... As minhas cartas de monstros agora. Então eu vou definir para um ali... Aquela carta dele. Beleza. Ô, como assim? Porque não foi para um, cara? Ué? Ah, meu Deus. É imune efeito de chuva, cara. Ah, meu Deus do céu, velho. Puta merda, galera. Que cara... Pô, eu só faço cagada, velho. Que merda, cara. Que merda. Eu não acredito, velho. Não acredito mesmo, velho. Beleza, velho. Beleza. Vamos para essa aqui. Com mil craques, comedores de bolsa. Veja só. Eu tenho aquela carta que eu dobro as forças do... Dos meus monstros, tá? O que que isso faz? Caralho, velho. Caraca. Nossa, cara. Não. Vou ter que tentar. Vou tentar. Se eu dobrar isso, vai dar 12, 10... Eu passo ele. Não me amola. Acho que eu passo ele. Se ele parar de bufar as cartas... Não passo. Puta merda, cara. Então, quer que eu trabalhe nela até que vire uma vareta? Beleza. Joga aí. Nossa, o cara deu muito... Velho, que carta é essa que ele usou, mano? Que que é isso, velho? 120, caralho. Mano do céu, velho. Caraca, galera. Como? 20? Nossa, já era, velho. Não, não tem nem o que fazer, cara. Caraca, pessoal. Tô de cara, velho. Tô de cara. Beleza, minha vez, cara. Vamos tirar aquela carta dele. Já era. Não. Vamos dobrar aqui, dessa fileira. Caraca, galera. O maluco. Meu, que combo. Que combo. Sério. A nossa pontuação foi muito alta. 68 já é muito alto. O cara fez 120. Como, cara? Como? Eu tenho... Deixa eu ver o que eu ganho de recompensa. Bom jogo, graças ao oponente espiga. Você vai me recompensa o internal de 5 restos. Não sei o que faz isso. Será que eu tenho essa carta no meu baralho de Skellig normal? Porque, meu... Que carta pelona é aquela, velho? O cara... Dobrou a força de tudo. Tudo. Não é de uma fileira, é de tudo. Do campo de batalha dele inteiro, cara. Porra. Tá complicado, hein, galera. Primeiro episódio, peguei um maluco viciado, cheio das cartas raras. Esse agora também é essa carta do cara, velho. Sem chance, entendeu? Sem chance. Eu queria até ver qual é essa carta. Eu acabei não vendo, cara. Qual é a carta que ele usou. E também pra achar agora vai ser meio complicado, né? Mas, beleza. O jeito, pessoal, não adianta. É ir jogando e ir testando, né, cara? As cartas. Aqui estamos na parte de criação das cartas. É legal pra ver quais são as cartas, né? As cartas raras e tal, de cada baralho, cada facção. Mas o jeito realmente é você pegar e jogar, 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 jogar e treinar, cara. Ver qual é o melhor deck. Eu preciso jogar bastante pra ver, né? Qual vai ser o deck que eu vou jogar quando o game sair. Olha o caseiro aqui. Mas, olha... Até agora, a galera tá viciada, velho. Tá bem viciada. Vamos dar uma olhada aqui ao Radovich. Ver quais são as raras das facções. O Venom Roach. Cadê o... Será que tem o Yoverth? O Yoverth vai estar no Escoitel, obviamente, né? A Filipa. Barão Sanguinário. Cadê o Escoitel e o... Cadê ele, cara? Aqui está a Yoverth. Escolha qualquer unidade do lado do campo de batalha do oponente e remova 6 de força dela. É, ele é ok, vai. Vamos lá, ele é ok. Não é tão apelão, não. Achei que ele seria mais apelão. Os Escoitels não tem muita carta forte, né? Com 10 de força e tal. Ó, da... O combo do deck deve ser meio diferente. Aqui está, então, o Skellig. Eu gostei, tá, galera? Gostei bastante mesmo do baralho de Skellig. Deu... Fez uma boa partida, cara. Realmente, o que danou foi aquela carta do maluco que quebrou as nossas pernas. Porque... Nossa, que carta pelã. Ele dobrou todas. Todas as cartas do campo de batalha dele foram dobradas aí. Os ataques. E isso foi meio chato, né? Mas, beleza. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai testar outro baralho. Vamos ver aí, testar, né? O baralho dos Escoitels, que a gente não testou ainda. E, galera, relembrando. Eu vou tentar conseguir mais chaves do acesso dessa beta. Eu já consegui algumas chaves. E postei lá no grupo do Facebook. Então, se você quer jogar a beta fechada, o link do grupo está aqui na descrição. Se eu conseguir outra chave, eu vou postar lá no grupo do Facebook. Beleza? Então, fica atento lá. Caso saia, eu posso. E vocês... Eu faço sorteio lá no grupo e tal. E aí você pode participar e tentar ganhar essa chave. Beleza? Mas, então é isso, pessoal. Conto muito com o apoio de vocês. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe aqui embaixo o seu gostei e o seu favorito. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E se há.